Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Google Arts e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês tudo o que eu sei sobre layers de vetor Vector Layers dentro do Clip Studio Paint. Espero que gostem, já deixa o seu like e vamos à aula! Primeiramente eu vou mostrar para vocês como criar um layer de vetor. É bem simples, aqui na aba dos Layers basta você clicar nessa opção, New Vector Layer. Você também pode criar aqui em cima clicando em Layer, New Layer, Vector Layer. Então ele vai abrir uma janela com umas configurações para você colocar, e dá OK, e pronto, o layer está criado. Agora eu vou mostrar para vocês uma das diferenças em trabalhar com um layer normal para um Layer Raster. Selecionando o layer e transformando o seu tamanho, você pode observar que tem uma variação do traço e também da qualidade do layer. Ela acaba sendo alterada depois que a transformação é aplicada e quando você redimensiona de volta para o tamanho normal, você acaba perdendo a qualidade original do desenho. Isso não acontece com o layer de vetor porque ele trabalha de forma diferente. Eu posso redimensionar ele, aplicar, e mesmo assim ele vai preservar a qualidade original. Eu realizei essa transformação usando a ferramenta normal de seleção e transformação. Porém, se eu usar a ferramenta Operation e a sub-ferramenta Object, eu posso transformá-la de uma forma diferente em relação a manter a grossura do traço. Nessa opção, se ela estiver marcada, ela vai escalonar de acordo com o tamanho da transformação a grossura do traço. Isso pode ser interessante para alguns casos. Porém, se você deixar a opção desmarcada, o traço vai se tornar constante. Então, pode ficar espremido em alguns casos e acabar perdendo a definição. Ao selecionar um objeto de vetor com a Operation Tool, podemos ver a sua linha de vetor. Porém, caso seja necessário visualizá-la sem a ferramenta, é possível. Basta clicar no menu View, Show Vector Paths e temos 4 opções. A primeira, ela vai mostrar todos os caminhos apenas do layer selecionado. A segunda, todos de todos os layers que forem de vetor. A terceira, vai mostrar o ponto inicial e o final de controle. E a quarta, vai mostrar todos os pontos de controle. Mais para a frente do vídeo, eu vou mostrar mais ferramentas que servem para controlar esses pontos e essas linhas. A Operation Tool, sub-ferramenta Object, é muito utilizada para a manipulação de vários elementos dentro do programa. Eu vou mostrar para vocês, então, todos os parâmetros dessa ferramenta e mostrar o que cada um deles faz. A primeira opção permite que você selecione diferentes linhas de vetor em diferentes layers. Com ela marcada, basta clicar em cima e a alteração do layer que você está trabalhando se dará automática referente a onde essa linha de vetor está. Essa outra opção, quando selecionada, serve para você controlar elementos 3D. Simplesmente clicando e movimentando para a posição que você deseja. Essa outra opção, serve para quando você for criar uma regra especial. No caso, com os parâmetros de linha paralela. Após criada e usando a Operation Tool, você pode mudar o seu sentido clicando e arrastando. Essa opção, quando selecionada, permite que você selecione múltiplos elementos. Sendo todo o objeto em si, ou apenas os Control Points. Resultando em um controle diferente. E com essa última opção selecionada, podemos após selecionar, controlar apenas clicando, não no objeto em si, mas também dentro do seu quadrado de seleção. Variando para todos os tipos de layers ou câmeras 2D quando se tratando de animação. Aqui podemos marcar quais tipos de layers vão ser selecionáveis por essa ferramenta. Nessa opção, podemos mudar a cor da linha selecionada. E nessa, a grossura da sua linha. Aqui podemos mudar, inclusive, o tipo do seu traço. Referente ao tipo de Brush Shape que você tem registrado na sua biblioteca. E relembrando, essa opção aqui serve para manter a escala da sua linha quando você estiver redimensionando algum objeto. Agora podemos conferir os vários modos de controle que essa ferramenta oferece. Na primeira, eu posso controlar os Control Points, a escala e a rotação. Na segunda, eu controlo apenas os Control Points. Na terceira, rotação e escala. Na quarta, apenas a escala. Lembrando que, selecionando a tecla Shift, você pode manter as proporções. E não acabar achatando ou esticando muito o objeto. Aqui, controlamos apenas a rotação. Free Transform é uma das que eu mais utilizo, pois me permite controlar os pontos independentes, distorcer o objeto, escalonar e rotacionar. O Distort é muito parecido com o Free Transform, porém, ele tem um tipo de Snap que mantém a linha em uma certa posição. Com essa opção, podemos inclinar o objeto e, com essa, mudar a sua perspectiva. Essa ferramenta também serve para manipular os balões de falas criados pelo programa, que são reconhecidos como uma espécie de Vector Layer. E aqui, como podemos ver, aparece uma nova opção para alterar a cor de preenchimento. Essa ferramenta também serve para controlar um layer de texto, possibilitando que você mude a escala, rotacione ou incline. E como podem ver, na propriedade da ferramenta, temos novas opções para ter um melhor controle de um layer de texto. Quando estiver trabalhando com um layer de vetor, não há necessidade de ficar trocando tanto de ferramenta. Basta segurar a tecla Control e você chamará a Operation Tool temporariamente enquanto a tecla estiver pressionada. Assim, você vai poder fazer pequenas edições. Você pode usar a Operation Tool também para copiar e colar objetos. Basta segurar a tecla Control, apertar C e aperte V em seguida para colar. Assim, é só mover o objeto. E depois pode soltar a tecla Control. Devido a forma que o programa trabalha na hora de copiar e colar um objeto, isso pode ter algumas complicações na hora de trabalhar com a animação. Porém, fazendo dessa forma que eu utilizei o Vector Layer, copiar e colar funciona sem problemas. Agora vamos falar um pouco da borracha de vetor. Selecionando a ferramenta da borracha e a sub-ferramenta Vector, podemos utilizar uma borracha especial para layers e vetores. Existem três formas de trabalhar usando a borracha de vetor. Apagando o elemento que ela seleciona. Apagando até a interseção das linhas. E apagando toda a linha de vetor selecionada. Isso pode agilizar bastante na hora de fazer um cabelo ou alguma coisa muito complexa. Agora vamos ver a última ferramenta e suas sub-ferramentas para controle e manipulação de uma linha de vetor, a Control Line Tool. A primeira é a Control Point com vários parâmetros para poder trabalhar. Seja mover os pontos. Adicionar mais pontos. Deletar os pontos. Mudar a forma do seu canto. Ajustar a grossura dos pontos individualmente. Alterar sua densidade. Ou cortar o ponto. A segunda é a ferramenta de pinça. Variando nos controles. O seu ponto fixo ou solto. No início e final da linha. A intensidade de quanto a pinça vai torcer a linha. O alcance do efeito. Também representado pelo tamanho do brush. E aqui com essa opção marcada ela vai criar mais pontos. Conforme você for entortando a linha para suavizar qualquer distorção que você faça. Com essa opção podemos simplificar a quantidade de pontos na linha. Deixando ela mais fácil de controlar. Ou mais suave. Porém se exagerarmos podemos acabar deixando a linha um pouco inconsistente. Ou mesmo muito artificial. Com essa opção podemos conectar as linhas de vetor. E aqui podemos alterar a grossura da linha de diversas formas. A primeira aumenta a grossura da linha. E a segunda diminui. A terceira aumenta em escala. E a quarta diminui em escala. A quinta opção muda para um tamanho fixo. E deixando essa opção marcada o efeito ocorrerá para toda a linha de vetor. Independente se você clicou nela toda ou não. Com essa opção você pode redesenhar a linha de vetor. Desenhando por cima da própria linha. Isso não está criando uma nova linha. Está apenas editando o traço que já foi feito. Porém adicionando mais pontos caso necessário. E nessa última opção você pode redesenhar a grossura da linha. De acordo com a pressão da sua caneta. E por último existe também a possibilidade de converter um layer raster em vetor. Para isso basta clicar no layer com o botão direito. Selecionar a opção convert layer. Selecionar os parâmetros. E dar OK. Agora que o layer foi convertido para vetor. Já é possível utilizar as ferramentas que eu apresentei aqui anteriormente. Então fica muito mais fácil editar os pontos e as linhas. Ao converter um desenho mais complexo para vetor. Pode ser que as linhas não fiquem muito próximas ao original. Então sendo necessário ajustes nos parâmetros e também edições. Com as ferramentas que eu apresentei. Bom pessoal o vídeo vai ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que acabou ficando um pouco técnico demais. Porém eu achei necessário para passar todas essas informações. Espero que vocês consigam adaptar isso ao seu workflow. Pois trabalhar com o vetor dentro do Keep Studio é muito interessante. Agradeço a todos que estão apoiando o meu trabalho. E um grande abraço. Olooooooo!